Música 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 Tem que ajudar o pessoal que está começando Música Queda livre Música O pessoal está se preparando Para se jogar de paraquedas lá em cima Vamos nessa Temos aqui o Leandro É hoje Primeiro salto E aí Leandro, sou o Fagonde, vou saltar contigo Seja bem vindo E aí, só veio você para saltar? Não, veio a Camila aqui Camila! E aí Camila, tudo bem? Tudo ótimo Como o meu amigo Kleiner aqui Sim Música 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 Agora vocês, hein? Olha lá, só na maceca lá. Adiós.